Olá, esse é mais um episódio do nosso programa Ouvir Pra Crer e nessa semana eu quero falar sobre uma pergunta. Eu estava conversando com a minha amiga Maestrina Simone Menezes outro dia e ela já foi perguntada sobre essa pergunta e me interessou muito. Acho que é importante dividir com vocês e também procurar entender o que o nosso público pensa, então queria compartilhar com vocês alguns pensamentos. E a pergunta é a seguinte, para que serve a música? Eu não estudei música, não tive música na escola, acho inclusive que eu não tenho aptidão nenhuma para música, mas eu fui um dia a um concerto da USESP, eu ganhei o ingresso e eu fui ao concerto da USESP pela primeira vez, eu tinha 18 anos e eu me encantei. Eu não fazia ideia do que eu estava ouvindo, eu não conhecia a música, eu não tinha nenhuma informação e eu me emocionei. Eu lembro de ter realmente chorado, de ter ficado muito emocionada e desde então eu passei a querer trabalhar com música. Então, isso me leva a crer por uma experiência pessoal, pela minha própria história, que a música é a arte que trabalha no território dos sentimentos. A gente não precisa entender o que é música clássica, a gente não precisa saber o que é música erudita, a gente não precisa nem ter tido aula sobre isso, porque de todas as artes, a música é aquela que a gente mais sente. A música, ela acaba reverberando no nosso íntimo, na verdade é uma atividade cerebral, nos remetendo a esses locais de emoção, de sentimento, de memória. Para se referir aos laços que a orquestra cria, a gente fala do território afetivo, porque é justamente isso que a música constrói. O fato de emocionar é o que desperta as pessoas para esse sentimento positivo do gostar da música, sem necessariamente entender ou dominar esse conhecimento, mas a gente sente a música. A gente não se dá conta, né, de como a música acaba trabalhando dentro do nosso ser. Então, eu acho que a maior função da música, individualmente falando, é nos mostrar o quão humanos nós somos. A música, ela é capaz de conectar as pessoas. A USB, na USB, na verdade, a gente pôde desenvolver esse projeto, Conexões Musicais, que trabalha a música como um instrumento de diálogo entre as empresas que atuam em determinado território e as comunidades. Então, a música, ela tem inúmeras funções do ponto de vista coletivo, porque ao despertar o território do sentimento, o campo da emoção, ela desperta as pessoas para a empatia, para a visão do outro, para a possibilidade de se conectar, de conectar pessoas coletivamente, né, dentro de um conjunto. E é por isso que a música também é capaz de transformar realidades, porque quando somos levados a esse despertar dos sentimentos, e a ideia que a música desperte sentimentos positivos, nós somos capazes de criar coisas boas coletivamente, juntos. A música também, eu não sei se isso é familiar para o nosso público, para vocês que estão nos assistindo, mas a música é usada como terapia. Existe um documentário chamado Alive Insight. Um médico estudou como a música pode ser um instrumento de tratamento terapêutico para pacientes com Alzheimer, porque a música é capaz de despertar a memória do próprio ser. A pessoa se lembra de quem ela é, a pessoa se lembra da sua história, porque ouviu uma música que fez parte do seu passado ou da sua história. Tem também uma outra coisa que eu descobri recentemente, naquele programa America's Got Talent. Esse garoto é autista e cego, e ele venceu o programa. Eu acho que no caso dele, a música, ela trabalha, e na verdade o conhecimento musical, porque ele domina o conhecimento musical, porque ele aprendeu o instrumento, mas a música o conecta na sua potencialidade da sua existência humana, das suas capacidades intelectuais. independentemente de qualquer limitação, do ponto de vista de saúde, o mesmo físico, a gente é capaz de sentir e interpretar a música. Então não há limites para a música. Não exige mediação, ela não exige um conhecimento prévio, ela acaba trazendo para a gente até sentimentos que nós talvez não tivéssemos consciência de ter. OSB, no projeto Conexões Musicais, a gente costuma trabalhar com populações que nunca foram a um concerto, nunca viram uma orquestra na vida, e quando se deparam com a música, com a interpretação da orquestra, se emocionam. Eu achei muito bom, fiquei emocionada, que eu estou dessa idade, nunca tinha visto assim de perto. Acredito, então, que a música como arte, ela é a que tem o maior potencial de tocar e de nos unir e de nos transformar. Deixe seu comentário se você gostou desse vídeo, compartilhe conosco as suas reflexões, talvez as suas impressões também sobre a sua experiência, a respeito de como, de para que serve a música. Curtam nosso canal e se inscrevam. Compartilhem para os amigos e até semana que vem. Conexões Musicais A CIDADE NO BRASIL